Olá queridos amigos, devido a sua desobediência a Deus, a vida social em Judá e Jerusalém estava implodindo e os líderes recebem neste capítulo uma severa advertência de Deus sobre a perda do poder. Muitos dos cargos de liderança em Israel são mencionados, o poderoso, o homem de guerra, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de cinquenta, o homem respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o eloquente orador. A liderança é julgada e condenada por oprimir e explorar aos pobres, por desviar o povo de Deus dos caminhos da justiça e pelo orgulho que depunha contra ela. O povo de Israel estava andando por caminhos contrários àquilo que o Senhor havia planejado para eles e por isso Deus chama seu povo e o adverte quanto às consequências de sua escolha e com amor oferece uma nova oportunidade. Nos versículos 6 e 7, o profeta Isaías relata que os líderes de Israel se permitiram ser envolvidos pela ociosidade, negando-se a exercer sua função de provedores da família, da sociedade, tomados pelo egoísmo e o desejo de ter cada vez mais apenas para si mesmos. Nos versículos 8 e 9, o profeta diz Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do seu rosto testifica contra eles e publicam os seus pecados. Nos versos 16 a 24, há menção específica às mulheres, chamadas de filhas de Sião, que são também julgadas por conta de sua vaidade e do seu mundanismo. O texto diz que elas eram ativas, mundanas e vaidosas, substituindo a beleza interior pelos ornamentos exteriores. Estavam preocupadas com as suas joias, roupas caras, ornamentos e expressões sedutoras, ao invés de temerem a Deus e construírem um caráter compatível com os estatutos que tinham como representante do Senhor entre as nações. Sua beleza genuína havia sido deturpada pela avareza de seu coração. Seu embelezamento externo escandalosamente demonstrava o quanto sua vida estava vazia pelo pecado e tão longe do que o Senhor havia sonhado para elas. Por consequência de suas más escolhas, ficariam viúvas e de que adiantaria a vaidade alimentada? Voltando aos versos 10 e 11, encontramos uma clara relação entre causa e consequência para as nossas escolhas, para os nossos atos como seres humanos. Deus promete que o justo receberá suas bênçãos, enquanto o perverso também colherá os resultados de sua própria semeadura. Diante disto, o apelo de Deus poderia ser expresso da seguinte forma. Homem, por que tamanha demora em assumir o sacerdócio? Recebe a bênção que Deus preparou para você e por meio desta, traga a honra ao Senhor, obedeça ao Senhor. E nada lhe será mais satisfatório que receber o respeito de sua família, que ver seus filhos seguindo seu exemplo de cristão. E a paz do Senhor reinará em seu viver. Isto será para você muito mais valioso que todos os bens da terra. E você, querida mulher, seja honrosa, consagrada a Deus e por meio de você o Senhor abençorará sua casa, sua cidade. Onde for, será bênção, se permitires estar preenchida pelos ensinos do Senhor. Se os encantos conduzirão todos a Ele, ao Deus que por merecimento receberá toda a atenção e adoração. Amigo, neste dia, negue a sua própria vontade e permita que seu coração e mente sejam preenchidos pelo poder do Santo Espírito. Grandes coisas o Senhor fará por meio de você e por mim, se andarmos em seu temor e em submissão à sua vontade. Seja essa a nossa decisão e experiência no dia de hoje. Amém. Amém.